Quem não tem cabelo, não carrega a cansa Quem não tem amor, não carrega a cansa Quem não tem cabelo, não carrega a cansa Quem não tem cabelo, não carrega a cansa Quem não tem amor, não carrega a cansa Quem não tem cabelo, não carrega a cansa Quem não tem cabelo, não carrega a cansa Quem não tem cabelo, não carrega a cansa Que não tem amor, não carrega tanta Que não tem cabelo, não carrega tanta Que não tem cabelo, não carrega tanta Música Virolar, virolar, virolar 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 Tchau, tchau.